Rodrigo, já tô aqui do lado de fora dos estúdios da Record, a partir daquela catraca vai começar a valer, desafio mais do que aceito, já não sou mais Thaís Bajolek, agora eu sou a Ana, uma vendedora de panos de prato. Vamos ver o que a Dina e o Caleb passam no dia a dia deles. Vamos lá, gente. Moça, pano de prato, 5 por 5 reais. Não é fácil, hein? 50 reais em uma hora. Moça, pano de prato, 5 por 5 reais. Até agora, nenhum tostão. Um real, um, pra me ajudar. Moça, me ajuda com o pano de prato. Não é brincadeira. Dois, dois reais, dois reais. Obrigada. E é um trabalho honesto, é um trabalho duro. Moça, pano de prato, 5 por 5 reais. Os vendedores ambulantes, eles estão levando comida pra dentro de casa, dinheiro pra comprar comida, pra sustentar a família. Pano de prato, 5 por 5 reais. E a Thaís tá vivendo esse dia, tá sentindo na pele o que a Dina e o Caleb sentem todos os dias. Moça, quer pano de prato, 5 por 5 reais? Pano de prato, 5 por 5 reais. Rodrigo, tem gente que nem abre o vidro do carro. Não é fácil não, se sente meio ignorado, viu? E a gente colocou barato, hein? 5 panos por 5 reais, era pra vender. Quem quer pano de prato, 5 por 5 reais. Moço, 2 por 2 reais, 1 por 1 real. Aê! Aê! Obrigada! Moça, 5 reais. 1 por 1 real, 5 por 5 reais. Obrigada, moço. Deus te abençoe. Não tenho, moço. Bom, tá começando a chover. Meu tempo acabou. Deu uma hora vendendo. Espero que dê certo. Rodrigo, eu fiz de tudo. Tomara, tô aqui na torcida pra depois a gente contar e ajudar essa dupla. Ajudar esses pais. Beijo! Taís, o que que você aprendeu com essa experiência? Ai, nossa, Rodrigo, tanta coisa. Eu acho que você dá valor a tudo que você tem, a você não ter preguiça de batalhar, de que a vida é isso mesmo, de que toda profissão é digna. Aconteceu uma cena muito bonitinha também lá. Tinha um outro vendedor de água comigo fazendo a venda. Ele falou assim, você quer que eu te ajude a vender? Porque eu conversei com ele e falei, há quanto tempo você tá aqui? Ele falou assim, há muito tempo, mas eu tava num outro ponto, tava mais fraco, vim pra cá. Você quer que eu te ajude a vender? Porque eu acho que ele viu que eu não tava conseguindo. E assim, fofa. Aí passou um outro morador de rua e ele ofereceu o salgadinho que ele tava vendendo pro morador de rua. Sabe, então são coisas... Me dá até arrepio. Porque só quando você faz essas coisas que você valoriza. Senão você não valoriza. Você fica no seu mundinho do dia a dia, você não valoriza. Parece que quanto menos as pessoas têm, mais solidariedade. Mais elas têm a oferecer. Mais elas têm a oferecer. Exatamente. Foi lindo. Olha, realmente foi muito lindo o que você fez. Eu te agradeço pela solidariedade, pelo teu gesto. Foi incrível. Mas você precisava juntar 50 reais. No fundo do teu coração, você acha que você conseguiu juntar 50 reais? As pessoas davam moedas. Sabe, às vezes eu falava assim, não, por favor, só pra ajudar o meu filho e tal. E aí as pessoas ajudavam, mas com moedas, não davam os 5 reais dos panos. Enfim, eu te confesso que eu não sei. Então, eu vou te dar uma olhada aqui.